Eu vou limpar a bola! Eu vou limpar a bola! Óleo de norte! Óleo de norte! Tá bom que isso? Uma prata do seu mucariata O pai da Tareiro vai ser o marara! Marara por quê, Bianca? As três ou quatro dias já tem que me tirar mesmo. Você já esqueceu. E semana que vem vem a gente a nossa hipoteca e nós vamos ter que sair dessa casa? Claro que eu não esqueci. E foi por isso que eu mandei um telegrama por livre na semana. Você? Você passou o telegrama para o Lívio? Passei, envolvendo esse porta-chapéu para comprar um frango, porque eu convidei ele para jantar Ah, Bianca, acorda Você acha que se o Lívio quisesse nos ajudar, ele já não teria vindo aqui? Ah, ele não está nem aí para as suas irmãs que estão mofando na bela vista E eu não vou ficar esperando esmola de irmão, coisa nenhuma Olha lá, pobre que é a miséria Porra!